Mais duas lanchas patrulha foram entregues hoje para o 9º Distrito Naval da Marinha em Manaus. As novas embarcações vão reforçar a fiscalização nos rios da Amazônia. As embarcações foram entregues esta manhã durante cerimônia no 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil em Manaus. Batizadas de LPR-01 e LPR-02, as duas lanchas estão equipadas com radar, metralhadoras e até infravermelho para visão noturna. Fabricadas na Colômbia, as lanchas patrulha são blindadas e foram confeccionadas com fibra de vidro. Os militares fizeram uma demonstração da versatilidade das embarcações. E a Marinha tem que fazer imperar o ordenamento do tráfico aquaviário. E é isso que essas lanchas vão ajudar a contribuir. Os crimes, os crimes transacionais, os crimes que rondam nossos rios, para limparmos os nossos rios disso. E a Marinha está pronta, cada vez mais se armando para garantir total segurança e possibilidade de desenvolvimento à Amazônia. A aquisição dessas embarcações faz parte de um acordo firmado há dois anos entre Brasil e Colômbia. E a intenção é fortalecer a base de defesa dos dois países, com ênfase na proteção da Amazônia. A Colômbia é assolada por uma guerrilha interna, um terrorismo interno. Isso já é do conhecimento geral. E eles, por causa disso, evoluíram nesta parte tecnológica de dar combate a essa situação real. Em função disso, facilitou muito a compra dessas lanchas. E em virtude do nosso reconhecimento de que eles avançaram mais do que nós. No mês de dezembro, o Comando Militar da Amazônia também recebeu duas lanchas-patrulhas como estas. Uma delas já vai ser utilizada durante a Operação Ágata na região do município de Tabatinga, no mês de maio.